O que é o Herói do Mar? Nós mantemos as nossas origens, né? Paralelo à tecnologia, à modernidade. Por isso a grande homenagem que a Secretaria de Cultura está fazendo. E nós temos apoiado eles, que esse movimento é uma homenagem lindíssima. Tantos dos nossos pescadores aqui expostos, muitos já estão dormindo no céu. E outros ainda estão aqui nativos. Apesar da idade, eles ainda continuam batalhando pelo seu sustento da pesca. Teu pai é pescador ou era pescador? Meu pai foi um grande pescador, foi o meu tutor, o meu professor. O meu pai, o meu avô, eu também sou um pescador. E é com muita alegria que eu participo dessa exposição aqui como Herói do Mar. Porque o meu pai já não está, mas foi para mim um grande herói também, né? Porque a dificuldade, tudo que se encontrava na época em que eles desenvolveram a pesca, né? E ele tem que ser tratado mesmo como heróis. Porque são verdadeiros heróis, essa é a palavra perfeita para os nobres cidadãos ruzianos. Cadê o teu pai aí? Meu pai está aqui, é o Soca, o mergulhador. É o teu pai, o Soca? Isso. E muitos outros grandes mestres, né? Guerreiros e heróis. Teu avô, cadê? O meu avô, talvez esteja por aí, mas são tantos, né? Aqui está meu tio Belô, o irmão do Soca. Esse é o tio Oziel, irmão do Soca. Macoca, ilustre Macoca, o seu Gildo com o seu troféu. Mário, tem muitos outros. Troféu de quem? O troféu da sua pescaria de mergulho, um grande mero na época, com mais de 200 quilos. Esse era um troféu exemplar aí que eles traziam do mar. Alguns estão vivos, né? Alguns estão vivos. Aqui esse mural se mistura com aqueles que ainda estão conosco e aqueles que já estão com o Senhor. Tem muitos outros, né, que poderiam estar aqui nesse mural. Inclusive aqui está o meu padrinho Ismael. E... Teu pai? É, meu padrinho, esse é o meu padrinho. Meu pai é o Soca. Esse aqui é o meu tio Gino. Oca, Sidney. Todas as personalidades aqui da nossa cidade. Tem muitos outros, mas infelizmente a gente não tem um arquivo de foto para expor todos eles, né? Mas aqui está uma grande maioria deles, que representa muito bem a nossa comunidade. Ok, obrigado. Obrigado. O que essa foto significa? Isso aqui significa a fartura de pesca que nós tínhamos, a atividade. Você pode ver que tinha uma plateia enorme aqui, ó. Presenciando a atividade de pesca, que era a primeira atividade que nós tínhamos. Era a primeira fonte de renda do município. E isso aqui representa muito para a gente hoje. Vocês tinham aqui agricultura e pesca, né? Nós tínhamos agricultura e pesca. Eram as únicas atividades que tinham em Búzios para se manter a família, né? Então, muitos desses pescadores que aqui estão, eles migraram para o Rio de Janeiro em busca de uma pesca mais industrial para trazer o sustento para casa. Porque aqui era muita fartura de peixe, mas não tinha o comércio. Então, o peixe tinha que ser salgado, escalado e muitas vezes trocado com verdura, com fruta e outra parte do município para que isso fizesse aquela sustentação da casa, né? Bem, cara, não tem nenhuma mulher aí. Aqui nesse mural tem a dona Neuza aqui, uma guerreira. Ela é irmã do Dinei, é irmã do seu Gino, do Sidney. Ela é irmã do Dinei? É. Nós temos muitas outras pescadoras, mas que a gente não tem arquivo fotográfico. Mas a dona Deise, muito conhecida na cidade, ela... Deise ou Neuza? Todo mundo conhece por Deise. Mas é Neuza. Mas é Neuza. Tem essas coisas em Búzios também. Se a gente fala o nome, a gente até... Não sei quem é, mas o apelido é certo. E você continua pescando? Continuo. Continuo pescando. Agora representando os pescadores na colônia um pouco menos, mas eu continuo na minha atividade. Acho que eu vou fazer o meu... Sou apaixonado pela pesca. É o sustento que eu trago com meus filhos. Eu mantenho meus filhos aí na escola. O meu pai pescou em Mar Novo? Meu pai pescou um pouquinho. Só acredito que meu pai tenha andado poucas viagens no Mar Novo. Por quê? Porque ele já é de uma geração mais nova. Então já quando ele se dispôs a ir pescar, já é um tipo de pescaria que já estava no finalzinho. Por que acabou a pescaria no Mar Novo? O Mar Novo é uma pescaria muito sacrificante. Os pescadores de Búzio saiam, deixavam suas famílias e passavam a grande maioria do seu tempo no Mar Novo, onde você só vê céu e terra. Céu e mar. Não se via mais terra lá onde eles pescavam. Então eles vêm em casa, passavam dois dias com a família e voltavam novamente para o Mar. E isso sacrifica muito. Eles viveram a maior parte da sua juventude no Mar. Então aí tem que ter o tempinho para os filhos, tem que ter o tempinho para a esposa e depois vai tendo idade. Agora me diga uma coisa, nessa época quem mandava em Búzio eram as mulheres, né? É, as mulheres que mandavam em casa em Búzio era elas que ditavam as regras. Como é que era essa ausência do homem na comunidade? A comunidade de Búzio era muito unida. Os maridos pescando em alto mar, elas se uniam para tudo. para lavar roupa no poço, quando não tinha água encanada, não tinha nada Búzio. Não tinha nem ruas em Búzio, eram caminhos. Então tinha uns poços onde elas faziam as atividades. Então, muito difícil a vida. Aí elas se juntavam sempre ali para lavar uma roupa e ali também dividiam a comida, né? A quentinha, hoje se fala quentinha, mas antes era outro nome que dava, a marmita. Juntava todas assim, cada um com o carro seco, com o Wanda, o outro com o Taíne. E todo mundo, os filhos aproveitavam esse momento também, todo mundo dividia os seus alimentos. Era uma época que o Búzio era mais unido do que nunca, essa época aí. Qual é a diferença para você que é neto de pescador e que viveu Búzio, uma aldeia de pescadores e Búzio hoje uma cidade turística? É, esse Búzio que eu estou contando eu sei mais pelas histórias dos meus avós, dos meus pais, né? Eu já vivi, já, a minha infância ainda não era, Búzio ainda não era município. O município se emancipou na minha adolescência, né? E eu tenho uma grande diferença porque com a modernidade, com a municipalidade, a cidade vai crescendo, ela é obrigada a crescer. E eu acho que Búzio cresceu de uma forma muito rápida e os seus moradores assim também foram pegos com leis e direcionamentos também que eles não estavam acostumados. A gente sofreu um impacto. Na nossa época a gente sofreu um impacto e hoje o tempo passou, a gente já vai se adaptando. Mas aquela Búzio que nós tínhamos antes é totalmente diferente dos buzianos de hoje. Só posso dizer que o povo era mais unido, o povo mais focado um em ajudar o próximo. Infelizmente hoje nós temos o desenvolvimento, cada um quer buscar a sardinha para a sua brasa, que é normal. Mas é bem diferente mesmo daquilo que eu ouvi dizer dos...